Namastê, gente. Namastê. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal ABSL Quântica. Aqui, para quem está chegando agora, aqui a gente trata de assuntos relacionados à mecânica quântica aplicada no nosso cotidiano. Kardecistas que somos há muitos anos, tentamos encontrar indícios que nos levem a concluir que o nosso espírito é constituído de quarks. Os quarks foram descobertos pela ciência moderna como partícula indivisível da matéria. Ou seja, no interior dos átomos, das moléculas, às vezes o professor Paulo esquece, existe energia, que é a partícula indivisível da matéria. Muitos esotéricos chamam de partícula de Deus. Tá bom, gente? Então, assim, como kardecistas, que já falamos que somos há muitos anos, a gente obteve uma obra bem interessante que pode nos ajudar a entender essa mecânica do funcionamento do nosso espírito em interação com outros espíritos encarnados e também desencarnados. Tá certo, gente? Então, atualmente, a gente está lendo... A gente já fez vários vídeos a respeito desses assuntos ali, tem vários vídeos no canal. Dei uma maratonada aí nesse próximo fim de semana, a sugestão da gente, tá? E, atualmente, a gente está lendo o livro dos espíritos, de autoria do Allan Kardec, capítulo 10, e tratando do assunto a lei de liberdade, que é uma lei ampla. E o subtítulo, está dizendo aqui, é subtítulo não, o item aqui chama-se fatalidade. Aí, o professor Popas faz o seguinte, lê e comenta, compartilhando um pouco da nossa experiência de vida e tenta contextualizar aqui com a leitura do que Allan Kardec, os médiuns e os espíritos passaram para a gente aqui através do livro. É uma obra conjunta, foi um método científico que Allan Kardec usou para codificar a doutrina espírita, é bom lembrar disso, se fala muito em ciência, ciência, ciência. O Allan Kardec, pedagogo, usou um método científico onde vários médiuns, em vários locais do país, provavelmente da França, receberam mensagens que, ao serem cruzadas, eram a mesma coisa. Por quê? Porque a origem é espiritual, o projeto era divino. Então, os espíritos que serviram de fonte de inspiração para os médiuns, eram todos conectados ao nosso Criador, ao nosso Criador de tudo e de todos. No mínimo, há anjos, arcanjos, serafins, que fazem a assessoria espiritual para o nosso planeta, para os seres do nosso planeta, tá bom? Então, assim, olha. No tema fatalidade, a pergunta é a 851. Nos acontecimentos da vida, existe uma fatalidade, segundo o sentido comumente ligado a este vocábulo, a pergunta. E tem um complemento aqui. Por outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Mais uma. Neste caso, a que se reduz o livre-arbítrio? Três perguntas em uma só aqui. Vamos ver o que os espíritos respondem. A fatalidade existe apenas pela escolha que, ao encarnar-se, tenha feito o espírito para suportar esta ou aquela prova. Ou seja, ao encarnar, a pessoa já assume algum compromisso, algum risco que pode ser fatal. Escolhendo-a, ele se traça uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se acha colocado. Falo das provas físicas, porque, no que tange às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Aqui é o seguinte. Independente do que se assume na encarnação, o livre-arbítrio vai te direcionar. Lembrando que o objetivo maior de cada um que está encarnado neste planeta é evoluir. Então, se você usa o livre-arbítrio para colaborar com essa evolução, com esse desenvolvimento moral, principalmente, você está em sintonia com o universo. O universo te ajuda. Vendo fraquejar, pode um bom espírito vir em seu auxílio, mas não pode influir ou influenciar sobre ele de maneira a subjugar a sua vontade. Ou seja, o livre-arbítrio é preponderante. Um espírito mal, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando-lhe um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo. Nem por isso fica menos livre de qualquer entrave à vontade do espírito encarnado. Ou seja, se você é uma pessoa que tem uma conduta não muito cristã, vamos dizer assim, você sofre influências de espíritos não muito legais. E aí, seu livre-arbítrio vai para o vinagre, porque o espírito não é muito legal, ele não está preocupado com seu livre-arbítrio. Pelo contrário, ele quer descravizar de algum jeito, seja através de vícios, seja através de falas, de comportamentos diversos. Então é fundamental manter a oração em dia. Manter a oração em dia, meditação em dia. Abrirá um portal agora dia 11 do 11. E aí eu e minha esposa, que trabalha com numerologia, de vez em quando, a gente fez as somas e dá 11, 11, somando com 1, dá 11 também. Então é um portal super poderoso, nós já tínhamos informações a respeito disso. É uma grande oportunidade para nós nos concentrarmos na qualificação da nossa energia quântica, da energia quântica que habita nosso ser. Ou seja, os efluvios energéticos, eles ganharam, ganharão qualidade nessa abertura de portal. Ou seja, trazer, existe todo um plano, né? Onde trazer influências positivas, energia positiva para o planeta é facilitado. E nós, como co-criadores conscientes, imagem e semelhança de Deus, né? Nós podemos receber isso, mas nós precisamos nos colocar em estado de abertura. Ou seja, aqueles palavrões que eventualmente a gente sempre fala no dia a dia, né? A gente dá um tempinho com aquilo, né? Aqueles pensamentos de eu quero que se ferre, eu quero ir... A gente dá um tempinho nesse dia. A gente tenta entrar em sintonia com o nosso eu superior, né? A gente enxerga nosso sistema de chakras. O professor Paulo já falou sobre chakras, sete principais. Tenta, em algum momento do dia, dar aquela parada. Na hora de almoçar, comer correndo, assistindo televisão. Não, você almoça. Muito obrigado, meu Deus, por me dar este alimento aqui, por me proporcionar a possibilidade de me alimentar. Que a energia desse alimento possa ser muito útil para a minha renovação pessoal. Porque não tem como, gente. Ou você renova-se espiritualmente, individualmente, ou então a sociedade vai continuar nessa loucura que está. Essa madrugada, minha esposa acordou com gente gritando, pedindo socorro. Gente aqui usando arma branca. Não pode isso mais, gente. A gente precisa vibrar no amor. O planeta está se transformando. Pessoas que agem dessa forma que eu citei agora há pouco, não permanecerão no planeta. De alguma forma, eles são retirados. Entendeu? Essa morte em massa que aconteceu com essa doença, que não se pode falar o nome, Será que foi ao acaso? Temos nossas dúvidas. Será que não foi já um plano divino para começar a selecionar os habitantes que permanecerão aqui neste planeta, quando ele se transformar em um mundo de regeneração? Está aí, vindo energia no próximo sábado. Aproveitem. De algum jeito. Valeu? Está quase chegando em 10 minutos, mas não temos mais esse negócio de 10 minutos. Agora, a gente está livre aqui. E mais uma só, tá, gente? 8, 5, 2. Criaturas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. Está a infelicidade no seu destino? Serão, talvez, provas que devam suportar por as haverem escolhido. Uma vez mais, levais à conta do destino aquilo que, as mais das vezes, não passa de vossa própria falta. Procurai manter uma consciência pura nos males que vos afringem e estareis meio consolado. E um comentário aqui. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas fazem-nos triunfar ou ser mal-sucedidos, conforme nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossas derrotas à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Se, por vezes, para tanto contribui à influência dos Espíritos, sempre é possível subtrair-nos a essa mesma influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, desde que estas sejam más. Então, assim, gente, não tem para onde correr. Ou a gente evolui ou evolui. E uma coisa que o professor Paulus tem percebido nas interações que fazemos, né, aqui com algumas pessoas, é que está faltando autoavaliação por parte das pessoas. Está faltando um pouco de autoavaliação. Então, que nós possamos, né, o professor Paulus sempre traz e contextualiza didaticamente as situações. É assim que a gente funciona, né. Então, assim, sempre fazer uma autoavaliação. Será que esse projeto tem a ver comigo? Ou será que eu estou aqui porque eu não tenho coragem de virar a chave? Muitas vezes virar a chave não é tão simples. O carro, muitas vezes, não pega de primeira. Você vai precisar trocar a bateria. Por quê? Porque seu carro estava parado naquele lugar. Fazendo uma metáfora aqui com o carro, tá, gente? Vocês vão entender. Então, o carro estava meio parado, né. E aí você tem que trocar a bateria, você tem que ver os terminais da bateria. Às vezes não precisa nem trocar a bateria. Você tem que ver o óleo, você tem que ver os... Tem um monte de coisa. A vida é mais ou menos a mesma coisa. Você está ali, naquele projeto, aquilo... Nossa, aquilo não vira, gente. Nem financeiramente, nem moralmente, nem conceitualmente. Não vira. E aí você fica... Puta, mas será? Será que eu mudo? Gente, tem que virar a chave. Você tem que procurar. Nós temos que procurar algo que nos satisfaça interiormente. Principalmente, né. A gente sempre ouviu falar que quem trabalha muito... Aliás, quem trabalha no que gosta... Não sente esforço. Trabalha de boa. Quando vê, fala... Putz, já é esse horário. Por quê? Porque a pessoa está amando aquilo. Só que para chegar nesse ponto demora, às vezes. Tem que virar as chaves. Tem que ter coragem para virar as chaves. E enfrentar os desafios até chegar naquilo que realmente deseja. Aquilo que realmente gosta. E se chegou e não gosta, é virar novamente a chave. Nós estamos aqui para isso, gente. Para manifestarmos o amor sobre tudo e sobre todos. É o treinamento aqui na escola terrena. É para desenvolvermos a empatia. Que é se colocar... Tentar, pelo menos, sentir o que o outro está sentindo. E se colocar na posição do outro a todo momento. É um ato de caridade. Lembrem-se que o cardecismo diz. E provavelmente o cristianismo também. Que fora da caridade não há salvação. Ao ser empático com as pessoas, você está praticando a caridade. Então é isso, gente. Tá bom? Hoje é sexta-feira. Aqui está um pouco calor. Professor Povas está com um pouquinho de calor também. Porque eu sou filho de Deus. Também tenho direito. Mas está tudo bem. Aquele beijinho para a minha querida Dona G. Sempre gosta de receber os beijinhos do marido. Te amo, minha princesa. Você é uma benção na minha vida. E vocês também, gente. Vocês que nos acompanham. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado por estarem levando esse projeto adiante. Através dos compartilhamentos. Dos joinhas. Essas paradas. Tá bom, gente? E lembrem-se que a gente não sabe de tudo. Mas perguntas podem ser postadas aí abaixo dos vídeos. Pode perguntar à vontade, gente. Aqui é uma comunidade de pessoas que estão se unindo gradativamente. Para entender como existe essa relação entre espiritualidade e ciência. Talvez nós sejamos corajosos em cumprir um desígnio que já é meio antigo. Aproximar a ciência da religião. E, humildemente, tentamos compartilhar conhecimento, informações aqui com vocês. Beleza? Namastê, gente. Fiquem com Deus. Viu? Abraço para todo mundo. Valeu, gente. Valeu.